Bom dia, amiguinho, como vai? Bom dia, amiguinho, como vai? Não sei porque eu tenho que ficar com essa música de manhã. Bom dia, meu povo. Fico falando bom dia, mas é bom dia. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Mais um dia por aqui. Hoje é sábado. Bom dia, sei lá o que de janeiro, que estou perdendo tempo, mas hoje é sábado. E vamos para mais uma praia, conhecer mais uma praia hoje. É uma praia que eu já conheço também. Algumas praias eu conheço, mas há muito tempo que eu nem lembro. E hoje a gente vai conhecer a praia de Almada. E aí eu vou levar vocês comigo de novo para vocês conhecerem também a praia. E aí E aí Segamos na praia de Almada. Olha como eu estou manchada, gente. E eu estou como? Olha como eu estou manchada do sol. Estou vermelha. Coloquei esse maiôji para ver se dá uma queimadinha. Tira essa marca de biquíni horrível. Minha amiga Aline, gente. Minha cabelereira está aqui na praia e eu vou achar ela aqui no meio desse fervo. Vamos ver se a gente vai achar ela aqui. Consegui achar, gente. Olha que não foi tão difícil. Olha a Aline aqui comigo. Oi, Igor. A gente nem combinou de vir na mesma praia, não. E se encontramos. É que eu sabia que você ia vir na praia hoje e eu vim só por causa dela. Ela veio me procurar e me achou. Gente, essa praia é muito boa. Você está aqui todos os dias, né, Aline? Hoje está sol, né? Porque estava uma chuva, estava desanimador. A Aline aluga uma casa, que é isso, né, Aline? Isso. Aqui em Almada mesmo. Uma delícia. E aí você vê que as crianças, é tranquilo para as crianças, né? Pé na areia, uma delícia. Super boa para a criança. A praia é calminha, pouca onda. Ah, é legal, gente. Então, quem quiser com criança também é uma boa dica. Ela vem, aluga uma casa aqui, pé na areia, pertinho da praia. E aí você pode vir com as crianças, as crianças podem ir na mar, porque o mar também é muito calmo. Então é bem tranquilo. Já vai uma dica aí para quem tem filhos e quer vir para Ubatuba. Da Raquel Deraldo. É. Gente, eu nem falei para você, nem mostrei, mas a gente pegou uma caipirinha aqui tão boa. Marapujamanga e limão kaiti. Gente, que delícia. Ela acabou já. Ela estava muito boa. Muito boa mesmo. Agora a gente está só na cervejinha e nos petitos aqui. Gente, eu só falo gente, né? Esse vlog, mas enfim, dormi quase umas duas horas. Será que era isso? Não. Não? Nossa, parece que eu dormi, sei lá, umas duas horas mais, segundo o Selma. Foi 40 minutos só. Dormi nessas cadeiras aqui, ó, do quiosque, ó. Que se afunda. Gente, estou toda dolorida, com dor na bunda, porque é tudo de madeira. Você deita assim, você afunda nela, sabe? Mas dormimos aí uns 40 minutinhos. Minha marca não saiu ainda. Acho que eu não vou passar protetor, como diz assim. Eu vou passar só desse lado. Esse lado não passa pra ver se... Se eu consigo queimar. Mas olha, não... Não voltou ainda. Se não vai voltar tão cedo. A praia aqui é muito, muito gostosa. Não tem onda, né? Então, tipo, fica só marolinha assim. Bem tranquila, bem gostosa. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Quem que... Gente, eu não conhecia esse negócio. Quem que estava sabendo já desse meme aí, dessa música? Quem que não estava sabendo descobrir aqui na praia? Como faz? O povo inventa as coisas aqui rápido assim, ó. E aí vira sucesso, eu não estou sabendo. Mas enfim, é assim. Fica bem tranquilo. Piscininha, de boa. Não dá pra vir com criança. Dá pra deixar as crianças ficarem olhando assim. Que não tem perigo. Porque o mar também não puxa. É bem tranquilo. E tem algumas casas aqui ao redor. Pra quem quiser alugar também. Não ser preço. Mas a gente veio... A gente está no centro, né? Lá da cidade. No centro não. O parque da praia é grande. Então a gente veio de carro mesmo. Muito tranquilo. Agora a gente vai voltar também de carro. Aqui tem alguns quiosques. A gente ficou no Caju. Que é um dos mais conhecidos aqui, né? Já ganhou prêmios. Prêmios. No Guia Quatro Rodas. Um monte de coisa. Então é um restaurante bem premiado. Não é barato as coisas. Já aviso. Não é barato. Mas como a gente trouxe a nossa coisinha hoje, ó. Tá vendo que é bagunça, ó. A gente trouxe cerveja. A gente trouxe água. A gente trouxe amendoim. Então no quiosque mesmo a gente consumiu uma caipirinha. Fritas e refrigerante. Que a gente pegou que acabou o nosso. Mas assim. Não precisa ficar no quiosque. Se você não quiser. Pode trazer sua barraca. Pegar um lugar legal. Mas dá pra você ficar no quiosque. E consumir algumas coisinhas deles. E usar a estrutura deles tranquilamente. E acho que é isso. A gente pagou 20 reais de estacionamento. Que tem. Já dá direto aqui no restaurante. Aqui no Caju. 20 reais de estacionamento. Também bem pago. Oi. Tudo bem? Que isso? Eu só não vou falar que eu quero que eu já tomei um enorme, né? Mas o saio é sempre bem-vindo, né? Estamos num trânsito. Mas num trânsito. Há uma hora e meia praticamente nesse trânsito. Nossa, como que o bicho pode ter picado eu aqui no carro? Não sei. Mas me picou. Estamos aqui todo mundo ilhado. Num trânsito. Falta uns 19 quilômetros ainda. 19 quilômetros. Ainda tá falando que é mais uma hora e meia. E a gente já tá uma hora e meia no trânsito. Mas nunca teve esse trânsito assim tão grande. Não. Gente, que chato. Ai, que triste. Tá chovendo ainda. E, tipo, daqui a pouco vai dar vontade no banheiro. Vai dar fome. Só nem admira. Tem um salgadinho. Ai, que bom. O salgadinho tá fácil. Pelo menos isso. Tem um salgadinho. Eu nem acredito que a gente tá chegando, gente, nesse mercado aqui maravilhoso. O melhor mercado mais lindo do mundo. A gente vai pegar pizzas. Depois de quanto tempo aqui? Duas horas e meia. Duas horas e trinta e cinco na estrada. Só Jesus. Aquela paradinha básica de novo no mercado pra comprar algumas coisas que tá faltando. Tô tentando achar leite de caixinha. Não sei. É ruim de vir num lugar que a gente não conhece, né? Deixa eu pegar algumas coisas que tá faltando e a gente vai comer pizza. Tem pizza aqui nesse mercado. Achei o leite. E tá barato. Então a gente vai pegar aqui. Pizza pra gente jantar hoje. É que eu tô olhando o leite. Superdida. Deixa eu ver qual que é o mais barato. A gente tá tomando o leite mais barato. Pedimos pizza. Me deu três pizzas. Aí o pessoal tá fazendo ali, ó. Já sai assadinha aqui. Mas eu tô com uma lenda impressão que isso daqui vai demorar pra caramba. Só uma lenda impressão. Não basta a gente pegar a trança de duas horas e meia. A gente também fica aqui esperando as pizzas. Já faz meia hora que eu tô esperando. Uma luz. Já tá aqui, ó. A gente veio pegar a pizza aqui no mercado que a gente achou que ia ser rapidinho, né? Mas enfim, a fila tá bem grande. Tem muitas pizzas na minha frente ainda. Ou seja, meia hora. Foi meia hora. O moço foi buscar massa pra fazer mais. E aí, eu tô aqui esperando. Acho que vai mais uma meia horinha aqui. Eu tô morrendo de fome. Tô querendo comer aqui já. Tá chegando a nossa mentira, sério. Eu tava fazendo infarto. Ó, minha boca tá até cilibrada. É uma luz, gente. Mas tá, ó. Acho que tem aquelas duas ali. Nossa, já. Assim. Aí só falta mais uma meia dozena aqui, ó. É o nosso. Obrigada, moça. Prega aqui, Vinicius. Agora sim. Que Vinicius. Que isso aqui é tudo mesmo. E esqueci de finalizar o vlog ontem. Mas, gente, também que dia, né? Duas horas de meio de trânsito. Mais uma hora esperando a pizza. Até chegar em casa comer. Tomei um banho, filho. Depois que eu comi. E, ó, capotei. Nem vi nada. Foi tão cansativo. Tão cansativo. Que a gente foi dormir todo mundo cedo. Mas, então, é isso, meus amores. Espero que vocês estejam gostando dos vlogs aqui. Desses dias que eu comi aqui em Ubatuba. Uma semaninha aqui. Cada dia uma praia diferente. Uma coisa diferente pra fazer. Acho que é gostoso pra vocês, né? Espero que vocês estejam gostando. E também pra quem que vier pra cá. Ter... Conhecer alguns lugares também diferentes. Que eu não conhecia. Algumas praias eu já conhecia. Mas a maioria não. Então vale super a pena. Espero que vocês estejam gostando. Tá ok? Não deixe aquele seu likezinho. Compartilhe com os seus amigos. E não deixe de se inscrever no canal. Tá ok? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho